Boa tarde a todos, estão me ouvindo? José Aparecido, está me ouvindo aí? Sábio também? Aí, gente, que bom que vocês ficaram de plantão aí, né? Sempre tem algumas coisas que acontecem com internet, com acesso de senhas, né? Mas nós estamos aqui hoje, que bom que a gente tem condições de driblar os problemas do sistema, né, gente? Eu quero agradecer a particularidade de todos estarem nessa sala aqui. Muito bom ver você aí, Jane. Obrigada por você ser nossa co-anfitriã, né? Então, eu peço desculpas aí às pessoas que ficaram aguardando, aos convidados. Mas nesse momento, nós vamos começar um bate-papo muito especial. Quero dar os parabéns a todas as pessoas, né, que se dispuseram hoje a estar aqui conosco nessa sala. Neste sábado, hoje é 5 de novembro. Estamos terminando aí o ano, né? E está tudo certo, não tem problema nenhum. Se você ainda não conseguiu alcançar seus sonhos, suas metas, seus objetivos, não tem problema, né? A gente vai ainda percorrer aí alguns dias para conseguir chegar ao final do ano. E está tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é que no próximo ano a gente saiba que você conhecendo essa oportunidade hoje pode realmente alavancar grandes rendimentos, preservar seu patrimônio. Hoje nós vamos falar aqui sobre ouro físico, ouro de investimento. Nós vamos falar sobre a mais alta tecnologia dentro do mundo das finanças descentralizadas para aquelas pessoas que querem realmente montar um patrimônio, desenvolver projetos diferenciados numa sociedade que precisa de recursos. E eu trago aqui um dado bem importante. Ainda nós mulheres que embelezamos esta sala neste sábado, né? Aqui tem muitas mulheres, homens também, né? Os rapazes aí que estão se desafiando a fazer um mundo melhor para todos, né? Eu vejo que nós temos um vasto campo para mostrar para as pessoas os investimentos e as possibilidades. Hoje nós somos apenas 28% de mulheres no Brasil que fazem investimento, vocês acreditam? Então nós temos mais de 70% de mulheres que ainda ou não têm uma vida financeira adequada ou elas ainda não despertaram para fazer investimentos. Então eu trago para vocês, eu sei que tem muitas mulheres convidadas aqui hoje, né? Esse índice que a gente pode aproveitar, certo? Vai colocando aí de onde você está falando. Muito bem, eu já vi que gente de Florianópolis, tem gente aqui do México, do Uruguai, de ponta a ponta do Brasil. Para quem não me conhece, eu me chamo Nilva, eu moro em Brasília. O sotaque não nega, né, gente? Eu já sou uma gaúcha a nível nacional, nasci no Rio Grande do Sul, venho de família humilde. Eu vejo aqui muitos amigos, parceiros, mulheres incríveis, amigos, líderes. Jaqueline, obrigada. Minha Jane está aí como confitria sempre, nossa Jane maravilhosa, né? Mara, obrigada. O Jorge, que está lá em Belém, gente. Que lindo, obrigada, meu amigo, porque você está aqui. Eu vejo aí o Júlio de Tuviara, Goiás. Que ótimo, gente. Obrigada pela parceria de todos. Eu vou ficar aqui durante uns 40 minutos com vocês. Nós vamos falar sobre uma grande oportunidade de negócios dentro de uma companhia que desenvolve um projeto grandioso da atualidade. Nós somos uma grande holding internacional, certo? E como eu ia dizendo, me apresentando, sem mais delongas, eu entrei nesse projeto, eu comecei a desenvolver esse projeto com algum objetivo. Primeiro, preservar meu patrimônio, depois gerar patrimônio para minha família, porque eu venho de um histórico de alguém que não tinha educação financeira. E há 15 anos atrás eu fui apresentada a um programa por meio de uma outra empresa, onde eu aprendi a cuidar do meu dinheiro, a guardar, a economizar e realizar muitos sonhos. Porém, há poucos anos atrás eu me deparei com a situação de que eu tinha realmente uma qualidade de vida, mas não era o suficiente e eu não teria como oferecer aos filhos uma oportunidade se eu não começasse a fazer algo diferente. Foi quando Júlio Malva e Leomar Naves me chamaram para essa oportunidade. Eu sou muito agradecida a cada um deles por eles terem lembrado de mim. Hoje eu posso dizer que com dois anos de negócio, nível uma empresa, no início de carreira, eu estou muito satisfeita, porque eu tenho certeza que eu posso comprar um apartamento à vista para os meus filhos, o que eu, como aposentada, como professora, eu não teria condições. É motivo para se alegrar. Então, você que está aqui pela primeira vez ou pela segunda vez e não tomou a sua decisão, é um grande motivo para você realizar sonhos, algo que você realmente queira realizar. Se não for por dinheiro, talvez seja ajudar pessoas, que isso é muito importante, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela e nós vamos ficar aqui durante uns 40 minutos. Obrigada a todos que estão aqui. E a Jane, por gentileza, pode fechar o chat. No final dessa apresentação, nós vamos abrir para um bate-papo, para tirar dúvidas. Então, não fique com nenhuma dúvida. Abra, sim, o seu ouvido, né? Para você estar atento às informações que forem dadas aqui, ok? Aí a gente volta. Já, já vou compartilhar a tela com vocês. Já vamos poder visualizar aqui o nosso slide, a nossa apresentação. Um instantinho que eu vou fazer apenas um ajuste. Então, nós vamos falar hoje sobre Global Intergold. A Global Intergold é a abreviatura, tem uma abreviatura chamada GIGOS. GIGOS é uma plataforma online. GIG é a abreviatura de Global Intergold e OS de Online System. Nós trabalhamos online, é uma plataforma que traz para nós um sócio estratégico que nasceu na Europa. É uma loja, como uma loja de ouro online. Ela era uma loja, vendia aí barras de ouro de 1 a 100 gramas. E hoje, a gente, nós nos tornamos uma empresa, uma holding internacional, tá? Estamos aí em muitos países. O nosso escritório jurídico está no Canadá, sob o número de um registro aí como Global Success Manager. E essa empresa, ela funciona mais ou menos como essas startups que nós vimos, que se tornaram gigantes no mercado digital. Ela funciona como a Uber, a Airbnb, a Amazon, Netflix e outras tantas que estão despontando. Então, o que a GIGOS faz? Ela conecta compradores de ouro com as principais fornecedoras de ouro do mundo. A Uber, por exemplo, ela conecta pessoas interessadas em adquirir um transporte com pessoas que têm o seu automóvel que prestam um serviço. Mas ela também é uma oportunidade de desenvolver negócios. De que forma você pode pegar o seu carro e colocar à disposição porque as pessoas usufruam do seu transporte e você tem aí uma forma de ter renda no bolso. Quantas pessoas, nossos amigos que a gente conhece que já estão neste ramo. E aí, a Airbnb, você pode colocar à disposição o seu imóvel, né? Ou você pode também viajar e usufruir, né? Dessa oportunidade de ficar num local tão bom, agradável, aconchegante, num preço mais acessível. Então, são oportunidades para que você possa gerar serviços e também gerar renda. Uma oportunidade de negócios. E nós temos uma trajetória, gente, que vai mais de 12 anos de experiência. Nós somos aí mais de 3 milhões de clientes no mundo inteiro. Estamos espalhados em 150 países. Somos mais de 1 bilhão de euros em ativos hoje. A última auditoria independente mostrou que nós somos uma empresa sólida, ética, moral e legal. E essas duas pessoas que vocês veem na tela são o senhor Dmitry Kshonov, que é o nosso presidente, e o diretor de desenvolvimento, que é o senhor George Fuses. Eles tiveram a brilhante ideia há um tempo atrás, né? E fundaram há 12 anos esta empresa. Eu penso que é uma oportunidade, gente, para você democratizar o acesso à compra do ouro, aos investimentos que muitas pessoas não têm. Então, por meio dessa empresa sólida, robusta, muito bem constituída, nós temos aqui a oportunidade de levar avante o nosso negócio dentro do mercado do ouro. Mas e por que falamos de ouro? Afinal, o ouro, ele protege o seu dinheiro da inflação. Então, nesse período que passamos, nos últimos anos de crise, nós vimos aí que bancos compraram grandes reservas de ouro. Por quê? Para poder preservar o dinheiro, o patrimônio, para que não fique deflacionado. E, claro, né, gente, quem conhece o ouro, não é esse ouro de joias, é o ouro 99.9, o de extrema pureza, tá? É um ouro bancarizado, é um ouro de investimento. Ele não tem interferências políticas, ele é uma riqueza real, é um instrumento financeiro reconhecido em todos os países, ele possui alta liquidez. Ou seja, você consegue vender e comprar ouro sempre que você quiser, porque tem sempre pessoas altamente interessadas. E aqui você também pode, por meio desse formato, fazer uma aposentadoria, ter uma aposentadoria, se programar para ter mais qualidade de vida na sua longevidade. Uma herança ideal também para deixar para os filhos, né? E ainda uma coisa muito importante, que esses lingotes que vocês veem na tela, além de ter esse 99.9 de pureza, são lingotes que são certificados por duas autarquias internacionais, que são a London Building Marketing Association e a Dubai Multicomodity Center. São duas autarquias que regulamentam o mercado do ouro, a extração, a produção, o comércio do ouro. Então, você pode ficar muito bem tranquilo que você está seguro dentro desta companhia. E você pode ter o seu patrimônio em ouro físico ou outros ativos da plataforma. E quais são esses ativos? Nós temos dentro de um ecossistema, que é o nosso ecossistema financeiro de guiose, quatro ativos importantíssimos. O ouro, ECM, ZNFT e GicoCoin. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. O ouro, já comentei, não perde valor, é uma reserva para a vida inteira. ECM são títulos que serão conversíveis em ações se você adquire títulos tornando-se um coproprietário desta empresa que já tem solidez no mercado. Quando você adquire um ECM, esse ETM, ele gera, essa promoção vai por tempo limitado, então ele gera um presente para você. Você recebe um NFT. O que é um NFT, Nilva? É um token não fungível. As pesquisas mostram que, no ano passado, esse mercado, ele envolveu aí cerca de 20 bilhões de dólares. Movimentou nas redes e nas exchanges muito dinheiro, gente. Então, você aqui, você está ganhando de presente. Ao fazer um pacote, ao comprar ECM, adquirir ECM da companhia, você já recebe um presente, que é o NFT. O NFT, ele foi lançado a 300 euros, chegou a 500, a 14 mil euros. Hoje, tirei agora, gente, da plataforma. Ele está valendo 22.300 euros. É uma supervalorização. Você não compra, você recebe. E olha que interessante. Dentro do ecossistema, ao comprar o NFT, você adquire a GicoCoin. Você ganha, você colocando em farm, numa ferramenta, numa tecnologia interna que nós temos chamada Farm. Ela vai gerar para você, cada NFT gera uma GicoCoin, que é a nossa criptomoeda. Se você tiver cinco NFT, ela vai gerar cinco GicoCoin. se você tiver dez ou cem por dia, gente. Por dia. Hoje, cada GicoCoin, que foi lançada a 10 euros, está valendo mais de 35 euros. Passa de 35 pontos e meio de euros. Então, faça conta, se você tiver dez vezes 35, vezes o valor do euro hoje, quanto que você estará ganhando por dia? E aí, você vai usufruir disso quando a empresa lançar o protocolo que está previsto aí, as moedas para 2023, 2024, os NFTs também, quando abrir as portas para as exchanges. E os títulos que você está adquirindo, eles serão convertidos em ações no final do ano de 2025. Ou então, você deixa ele em ações, ou você resgata ou deixa as ações aplicadas para viver de rendimentos. Vamos falar um pouco mais sobre eles daqui para frente. Uma coisa importante para falar da nossa criptomoeda, que ela é uma gema, ela é uma criptomoeda interna. Tudo que se faz aqui, gente, é privativo. Ninguém do lado de fora, no mercado, sabe o que estamos fazendo. Então, é importante que você atente para isso. Não é uma cripto que surgiu num site, numa internet. É uma cripto que tem um protocolo que surgiu de uma companhia de mais de 12 anos. E aí, você pode dizer assim, ah, Nilva, mas cripto, né? É muito arriscado. Arriscado é deixar o dinheiro na poupança, gente. Não cobre nem a inflação. Arriscado é você esperar que o seu patrão vai te dar uma chance de aumento, que você vai conseguir um emprego melhor, um trabalho melhor na pós-modernidade. Então, vamos seguir à frente, porque nós temos muito a aprender nesta tarde. Aqui você tem duas oportunidades empresariais. Olha que bacana, pessoal. Você pode ser um cliente comprador, você pode ser só um cliente. Eu quero comprar títulos, Nilva. Eu quero ser um sócio da empresa, então eu quero comprar títulos. Ok. Eu quero comprar só criptomoedas. Ótimo. Eu tenho direito ao NFT e a farmar? Sim, tenho. E ganhar e construir o seu patrimônio. E isso como sócio comercial é para aquelas pessoas que estão interessadas em desenvolver um negócio. Um negócio que vai crescendo, que vai tendo robustez, que você realmente tem que seguir uma regra, né? Todo sócio comercial, ele tem que compreender os termos e as condições, tem que ver a política de proteção de dados, né? Então, você precisa, com certeza, investir com consciência. Aquela pessoa que quer desenvolver um projeto de vida, ter uma carreira, é nosso convidado para ser um sócio comercial. Ok? Então, vamos falar um pouco mais do programa fractal que está disponível para todos nós, tanto para sócios, como para clientes e investidores. A Global Success Managed, ela lançou a emissão de títulos-valor e serão lançados na Bolsa de Valores através da IPO, que será no dia 31 de dezembro de 2025, até 31 de dezembro, né? Hoje, se você adquirir cinco ECNs, você vai ter, a cada cinco ECNs, você terá uma ação. Então, por meio deste programa, você pode se tornar um coproprietário desta empresa que tem mais de um bilhão de euros em ativos. Qual a segurança que eu tenho para fazer isso, Nilva? Tranquilo. No Canadá, a emissão de ECNs é sempre controlada por órgãos do governo. E esses órgãos, eles estão muito atentos ao que acontece dentro desse mercado econômico. Então, você pode ficar tranquilo que você tem total segurança para fazer o investimento. Os ECNs, eles têm um código de identificação e, sim, são títulos que têm o código I-SIM. Você pergunte à pessoa que te convidou para que você possa entender um pouco mais. Esse código I-SIM, ele é obrigatório para todas as empresas que emitem ECNs, que emitem títulos, que vendem títulos. então, você quando for comprar título de qualquer outra empresa, você precisa se certificar se ela tem o código I-SIM que está ligado à NNA. Então, aqui também tem um detalhe importante que você tem os seus documentos que você recebe em casa. você pode solicitar, você pode solicitar ou, então, você pode imprimir, baixar, fazer o download da sua própria plataforma, como este, que está aqui na minha mão, que são vários títulos, que onde você se torna um coproprietário dessa empresa. gente, o Warner Buffett, ele fala assim, compre ações das empresas antes que elas entrem para a IPO, se você quiser ficar milionário. Então, essa é a sua oportunidade. Por isso, nós estamos aqui mostrando para você quais são esses benefícios. Quais benefícios você tem ao adquirir títulos da Global? Primeiro, você recebe 18% ao ano em mais títulos. Por exemplo, comprando 100 títulos, você vai receber 118 após um ano. Bom, e outra, nós temos a revalorização desse título. Eu gosto de citar um exemplo que eu comprei títulos a 35 euros no primeiro round há dois anos atrás e hoje eles estão valendo mais de 290 euros. Eu comprei a 35, eles foram lançados a menos do que isso, teve gente que comprou a 10. Será que é uma revalorização? É. Eu não posso prometer, é claro, que quando for para a IPO vai ser um valor muito exorbitante, mas o que eu quero dizer é que até agora valeu muito a pena. E aqui você tem a participação na holding através de um direito a voto, você está votando sobre as decisões da empresa. Já comentei anteriormente, mas um dos benefícios bacanas que nós temos hoje é que você tem um escalar de investimento a três ativos. O que é isso? Adquire ESNs, ganha o NFT e o NFT em farming, ele coloca, ele te dá criptomoedas. É claro que essa oferta é válida por tempo limitado. Até 15 de novembro, você faça, corra e coloca os NFT para farmar, tá? Porque depois disso haverá mudança. Então, vamos ficar atentos, pessoal. Você pode adquirir esses títulos por meio de diversos pacotes que vão de 450 euros até 39.900 euros. Ou então, por um outro formato que a gente chama de Board Amp, que ele é o amplificador de potência que vai aí de 499 euros até 2.149 euros. Fora isso, você entra num programa chamado Fractal que vai te gerar tokens e desses tokens gera bônus. Olha, já vou falar dos bônus. Então, tanto de criptomoedas como de ECN, você pode comprar qualquer um desses pacotes. É muito simples, tá? Fácil para adquirir. E agora, eu vou falar para aquela pessoa que está muito interessada em ser um sócio comercial e gerar renda com este negócio. Como? Como sendo, sendo um sócio comercial, você vai ter o seu negócio sempre com você, o seu escritório também vai estar com você à medida que você tem uma plataforma, internet, e os seus ganhos só dependem de você. Se você está procurando dinheiro fácil, não é dinheiro fácil, mas é simples. É possível. Nós temos aqui muitas pessoas que alcançaram grandes sucessos. E o que que te dá direito como sócio comercial? Você vai ter direito a três programas de incentivos de marketing. Um programa Goldset, que é onde você compra uma assinatura anual, você adquire uma assinatura que vai gerar ganhos, onde você vai montar toda a sua estrutura de sócios dentro do negócio. Você vai ter também um programa Fractal, que é onde você vai ganhar bônus por indicar para as pessoas investirem em títulos e criptomoedas, em ECNs e GicoCoin. Toda vez que alguém adquirir um pacote que estiver ligado à sua organização de negócios, você vai receber bônus por isso. E também o programa de liderança, que é a renda residual, é uma torneira que pinga ouro todos os dias, a partir do momento que você entra neste programa de liderança, que, por sinal, aqui nós temos muitos líderes na sala, estamos muito satisfeitos com os resultados. E, afinal, o programa Goldset, vou falar sobre cada um deles, o programa Goldset, então, é onde você vai gerar os seus primeiros bônus. Então, quais são os benefícios que você recebe? Você tem um pacote de serviço. Primeiro, preço especial na compra do ouro. Você compra o ouro com 8% de desconto. E aí, você pode vender e ganhar. Você pode vender para outras pessoas na plataforma ou ainda a empresa compra de volta. você tem custódia em cofres sem custo. Aqui no Brasil, gente, para deixar o ouro guardado, custa muito caro. Tem gente que guardou o ouro, agora, quando vai lá buscar, tem que deixar o ouro para pagar a custódia. Que pena, né? Sabendo que o ouro não desvaloriza. Olha, você tem 0,800, não paga nada e você deixa o seu ouro nos cofres da Europa. Você tem um preço fixo por 14 dias, você pode deixar esse preço fixado para pagar, depois você compra, bloqueia e depois você paga tudo certinho. Você tem aqui garantia de cumprimento com a legalidade, nota fiscal, canal de informação financeira sobre o mercado do ouro, que isso é importante, o acesso a um sistema de treinamento avançado, que é o nosso sistema DLC, onde você vai aprender tudo o que precisa como tutoriais, afinal, na escola, não nos ensinaram, o banco nunca nos ensinou sobre o mercado de ouro, imagina se nós tivéssemos aprendido há muito tempo atrás como estaríamos, muito melhores. E aí, o que eu faço para me tornar um sócio, você adquire uma assinatura, fala com a pessoa que te convidou, ela te explica como é que se faz, mas você vai fazer um investimento de apenas 385 euros, 385 hoje vai dar, em euros, vai dar em reais cerca de 2.100 reais, nem chega a isso, eu pergunto o que é que você faz com 2.100 reais. Não dá para comprar nada, não dá para começar nem um negócio para vender salgado na esquina se você quer empreender. Então, é um valor muito ínfimo perto dos ganhos que você pode receber. E o que eu tenho que fazer? Eu vou chamar amigos, chamo meu marido, meu tio, meu pai, minha mãe, meus filhos e associo, chamo meus amigos, se eu tenho uma novidade, se eu tenho algo bom, eu preciso contar para as pessoas. Tudo muito ético, moral e legal, sem promessa de ganhos exorbitantes. Assim como eu estou mostrando para vocês, uma proposta séria, comprometida, e você começa a chamar seus amigos, eles se associam e você ganha com isso. Com seis assinaturas dentro da sua estrutura, você já recebe o primeiro bônus de 750 unidades de recompensa. cada unidade de recompensa corresponde a um euro. Um euro, gente, 750 unidades vai dar aproximadamente 4.300, 4.500 reais. Depois, com mais três assinaturas, mais 750 euros, mais 4.300, 4.500 reais. Depende da cotação do dia. Mais três assinaturas, você ganha mais 750 unidades de recompensa, mais 4.500 reais. Ao total, fechando esse cluster, você vai ter aí líquido cerca de 12 mil reais. Isso é muito bom. Gente, logo no início, quando você recebe os primeiros 750 euros, você já repôs o que você investiu. Dá para fazer, pagar uma conta e dá para começar a fazer os seus investimentos. Se você não fez investimentos, se você não conhece nada sobre isso, esta é a sua grande oportunidade. Ah, Nilva, mas eu não tenho dinheiro para investir. Trabalha num negócio. Dá o seu jeito. Eu conheço pessoas que venderam moto, que pediram emprestado dinheiro e hoje estão comprando seus carros, hoje estão com um padrão de vida elevadíssimo dentro desse negócio. Nilva, quantas vezes eu preciso, eu posso fazer esse cluster? Só uma vez? Não. Infinitas vezes, dezenas, centenas. Nós conhecemos pessoas que têm mais de 100 laterais construídas, muitos clusters, né? E esse negócio está apenas começando no Brasil. Por isso essa oportunidade de você começar a se tornar uma pessoa independente financeiramente. Eu não sei qual é o seu sonho, mas aqui você vai trabalhar. É um negócio como o outro qualquer, não tem promessa de ganhos ilícitos, nem rápidos assim, estratosféricos, mas se você fizer, o que tem que ser feito? Dá para dizer que a gente leva um grande susto quando abre uma plataforma e vê aí muito, muito dinheiro caindo na nossa conta. Eu sou prova disso. Então, a gente não fala de valores, o que a gente ganha, a gente só fala no particular, mas realmente está valendo muito a pena para muitas pessoas e o negócio só começou no Brasil. Então, pega a caneta, vai anotando, chama uma pessoa que te convidou e começa a fazer o seu negócio fazer acontecer. Nilva, eu tenho dinheiro suficiente, eu não quero, eu quero só investir, não tem problema, você pode só investir. Mas à medida que alguém ver que você está investindo e você está satisfeito, acaba que alguém vai querer, então você vai se tornar sócio de qualquer maneira. Então, adquire logo a assinatura, projete-se numa vida dentro do movimento empresarial do ouro aqui no Brasil. Tem mais, gente, não é só isso, nós temos a projeção de ganhos no fractal, que é o nosso segundo, a nossa segunda ferramenta, onde você vai indicar as pessoas para que elas comprem ECMs e criptomoedas e você vai ganhar bônus com isso. Eu vou usar esse exemplo central de quatro vezes quatro, ou seja, você faz um investimento, chama quatro amigos, você e mais quatro sócios, você faz um investimento de 1.800 euros, que hoje dá cerca de 10, 11 mil reais, você tem um ganho de 1.505 euros. Quer dizer que você investiu 1.800, já está ganhando de retorno com quatro amigos 1.505, exatamente, essa plataforma é uma mãe, mas e se você repetir isso, se cada um fizer o mesmo, você vai ganhar acima de 10.130 euros, que isso dá mais de 55 mil reais. O que que eu faço com esses bônus? metade você compra em ECNs. A plataforma, ela foi construída para que você se eduque financeiramente. Se você ficar ganhando dinheiro hoje, amanhã, sempre, você acaba torrando tudo, então a empresa, ela te educa para que você adquira mais. Então, a partir de 48 horas, os seus bônus estão disponíveis, tá? E você pode comprar 50% em ECNs e 50% em ouro ou trocar pelas moedas do protocolo, onde você conversa com a pessoa que te convidou, vai te ensinar e você pode sacar, pode fazer o que você quiser. Vamos falar agora do programa de liderança e a sua carreira de ouro, aquelas pessoas que gostam de fazer carreira crescer. O que que precisa para você participar deste programa? Você precisa estar qualificado. Primeiro, aceitar querer ser líder, ter três sócios comerciais diretamente ligados a você e acumular 50 unidades de liderança em toda a sua estrutura de negócios. O que que é uma unidade de liderança? É uma pontuação que a empresa usa da seguinte maneira, ela pega o valor de uma compra ou de ECNs ou de uma compra de assinatura e divide por 700 e vai dar o que? Uma unidade de liderança. A partir do momento que você está qualificado, começa a gerar um relógio que vai contando na sua plataforma todos os seus bônus, toda a sua unidade, as unidades de liderança. E a partir do momento que você chegar a 50 unidades de liderança, você começa a participar deste plano de carreira. Você, como líder, vai poder usufruir, você vai receber bônus sobre todas as compras feitas em sua organização. A nossa estrutura BLC que foi criada pela empresa, ela vai do nível 1 ao nível 15. Nós temos do nível 1 ao nível 15 no mundo. No Brasil, nós temos até o nível 6, 7, já está chegando aí. Nós vamos agora para o nível 8, 9, até chegar o 15. Nós conhecemos, nós temos o grande líder Oscar de Cargo que foi o que trouxe o negócio para o Brasil. Hoje ele mora no México, mas ele é um uruguaio. Na segunda, ele faz a apresentação, se vocês quiserem conhecê-lo. E ele é nível 10 na empresa. Uma história de vida simples onde foi feito um trabalho espetacular e ele está usufruindo disso e uma pessoa humilde, maravilhosa, que nos ajuda todos os dias. O que você tem de vantagem no plano de carreira? Sem qualificação, não precisa você se requalificar todo mês. Uma vez tendo 50 unidades de liderança, é cumulativo parte de 50, nível 1 parte de 50 para 125, que é o nível 2 e assim sucessivamente. Aqui tudo é cumulativo, não precisa se requalificar. Por isso, tem uma escada, uma sequência de subida. Nessa primeira linha que vocês estão vendo aqui estão as unidades. Então, para nível 1 você precisa de 50 unidades, nível 2, 125 unidades de liderança, no nível 3, 250, nível 4, 500, nível 5, mil, e assim sucessivamente. No nível de liderança, vocês estão vendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, a terceira linha. Quais os ganhos que você pode receber quando uma pessoa da sua organização faz uma assinatura? Você, nível 1, você vai receber 11 euros. nível 2, você vai receber 19 euros. Nível 3, 26 euros por assinatura que for ingressando dentro do seu negócio. Agora, tem dias ou tem semanas que você não vai ter apenas uma entrada de assinatura. Você vai ter 10. Então, você vai ter 110 euros. Olha aí, já aumentou. Então, se você multiplicar pelo valor do euro hoje, que passa de 5 reais, você tem aí uma grande vantagem, ok? E você também recebe ganhos por pacote de assinatura. Aqui nós usamos o exemplo de 1.800. Assinatura não, de investimento. Um pacote de investimento de 1.800 euros, que é o investimento do fractal, você também recebe. Como nível 1, dentro da sua organização, se uma pessoa fizer um investimento de 1.800, você recebe 38 euros. Nível 2, 67. Nível 3, 94. Ah, como a empresa faz isso? Se eu sou nível 4, então, e eu tenho um nível 1, vai descontar de 113 os 38. E eu vou ganhar a diferença, porque a gente tem que crescer juntos. Por isso, esse sistema é muito bem organizado. e você aqui não precisa estar se requalificando. Eu comecei minha carreira há pouco tempo, né? E estou a nível 1, caminhando para nível 2. Ok, gente? Aí, como destacar os seus ganhos? Você pode usar a transferência bancária, é fácil, por uma conta internacional, você faz na própria plataforma, ouro físico, você pode trocar pelos ativos do ecossistema financeiro, dentro do nosso sistema, você pode sacar. os nossos reconhecimentos enquanto sistema BLC são muito bons, você recebe um PIN como executivo, a partir do momento que você tem três ossos diretos, diretamente ligado a você, que é quando gira aquele reloginho para participar do programa de liderança, você já recebe esse PIN aí, está em destaque, em prata. Como líder 5, você recebe um PIN já banhado a ouro com cinco pedrinhas de diamantes. E a empresa também oferece diversos prêmios, como esse relógio que fui buscar em Cancun, que bonito, o PIN está aqui, como nível 1, nível 2, já vai chegar uma barrinha de ouro, depois lingotes, canetas, relógios, Rolex também. A oportunidade de você fazer um cruzeiro nas ilhas do Mediterrâneo, o Grand Voyage, ilhas gregas, gente, no Mediterrâneo, e aí você pode, você tem tudo pago desde a sua própria casa. é bacana essa premiação, mais relógios, escudos, MacBooks, braceletes, mais um Rolex, lindo esse, uma viagem para Dubai para duas pessoas, quem não quer ir, você é o acompanhante, ou você, e o filho, ou o esposo, ou esposa, olha, é muito bom. Aqui tem um Rolex Gold, né, de ouro, com um valor substancial, é um prêmio bacana, um Mercedes Eclés, lindo, né, todo branco, seu, não em consórcio, não concessionado, mas presente mesmo, conquista, né, também você ganha aí pelos investimentos no Fractal, esse Mercedes GL Class, muito bacana, um Gold Card, né, que é o nosso cartão para compras, fenomenal essa empresa. E como vencer nesta companhia? Primeiro, implementar a metodologia BLC. Se já funcionou, deu certo, vai dar certo para nós também. Conferências online, todos os dias, nós temos de segunda a sexta, às 21 horas, é o nosso escritório virtual, nós abrimos a nossa sala e nós chamamos nossos amigos, e aí nós participamos também no sábado às 16 horas, esta que, neste horário das 16, e também nós temos às 18 horas, um treinamento que é onde nós vamos aprender muita coisa. Hoje, nós estaremos com Oscar de Carlos fazendo uma parceria, todos precisam estar presentes. Convidem a equipe que não está na live agora para que participem. Você conta com o site de suporte da equipe, afinal, quem te associou, quem te chamou para o negócio vai ter toda a satisfação de poder te ajudar e todo o interesse. Reuniões de negócios já acontecem em algumas cidades, nós temos eventos regionais, neste ano já aconteceu em São Paulo um seminário que foi muito bacana, nós aprendemos muito com vários palestrantes, nós pudemos nos conhecer pessoalmente, foi de São Paulo. Nós temos também as convenções internacionais, tivemos uma em Cancún em março, nós fomos buscar nossos prêmios, muitas pessoas naquela convenção, muitas brasileiras, pessoas do mundo inteiro, foi fantástico, muita aprendizagem, aqui você conta também com trabalho em equipe, se o seu sócio começou agora, está se associando e ainda não sabe, você tem toda uma equipe da linha ascendente para te ajudar. Nós temos podcast, nós temos dentro da nossa universidade, BLC, que é uma universidade gratuita, gente, você tem um podcast, quem não se inscreveu, quem não baixou o aplicativo no celular, baixa para você ouvir os treinamentos em áudio, porque ouvindo esse treinamento em áudio, você vai poder cometer menos erros, existem pessoas que já fizeram acontecer e elas vão nos ensinar, você pode ir para a academia, põe o fone de ouvido e vai ouvindo as pessoas, você vai fazer essa caminhada, sua equipe está com você. E está aqui, nós teremos a nossa próxima convenção aqui no Brasil, 2023, 2023, é isso aí, José Aparecido, vamos vibrar, essa foto foi tirada em Cancún na abertura, estou aí no meio, gente, não aparece, mas eu estou, muitos brasileiros estavam aí e neste momento, gente, nós estamos nos preparando para abrir o mercado no Brasil, não será o mesmo, eu tenho certeza que nós vamos levar o empoderamento financeiro para as famílias que precisam, que tem necessidade, que querem buscar, então se preparem porque 2023 promete neste evento, nós tivemos aí cerca de 2.600 pessoas do mundo inteiro e nós aqui queremos lotar o nosso local com mais de 8 mil pessoas, você se garante, eu estarei lá, porque Gigiós para terminar 12 anos de experiência no mercado, não é uma empresa que surgiu há pouco tempo, é uma empresa sólida, robusta, o produto é ouro, tem popularidade histórica, ouro é ouro, ninguém contesta, o nosso sistema é um sistema lucrativo, ele é rentável, tanto para a empresa como para o cliente, a empresa paga bem, ela ganha bem, sem autoconsumo, sem qualificações mensais, tem um sistema educativo, a metodologia com sucesso comprovado, que é o nosso sistema BLC, e esse ecossistema financeiro de tecnologia robusta com o ouro, DeFi, SN, MFT, cripto e Dow, as moedas que estão no mercado, estão super valorizadas. Temos ainda aqui promoções que estão válidas por tempo limitado, corre para aproveitar, tá? São promoções especiais, hoje você, se associando ou fazendo um investimento, você ganha um BLCode, que ele permite comprar ECN ou GicoCoin pela metade do preço, ou significa o quê? Que se você fizer um pacote de 5 ECNs, você vai ganhar 10, se você fizer de 10, você vai ganhar 20, e assim sucessivamente. Para as pessoas ingressantes, seus clientes diretos, né? Que você, sendo um sócio, você também ganha um BLCode, que ele permite receber GicoCoin, ou seja, você recebe moedas, um percentual de moedas, dependendo da assinatura, dependendo do investimento que a pessoa fizer, você está aí recebendo também GicoCoin, que hoje também tem um grande valor, tem o Nitro, que hoje aumenta a capacidade do Farming, também temos o NFT, que eu já comentei anteriormente, que na compra do ECN você recebe o NFT de presente. Quero aqui parabenizar o evento, as pessoas, né? São quatro brasileiros que estarão no evento com o presidente, são nossos sócios que estarão lá, parece-me que será na Turquia, então eles estarão nos representando, eles fizeram por merecer, eles trabalharam, eles se dedicaram, participaram de um programa, de uma promoção que havia na plataforma e agora já encerrou, mas nós vamos participar das próximas, ok, pessoal? Sejam todos bem-vindos, este é o momento em que você vai decidir se você quer construir a sua liberdade financeira. Vou parar de compartilhar aqui, fazer as considerações finais, a Jane vai abrindo o chat para saber se nós temos algumas perguntas. Parabenizar a você que ficou aqui nesta sala, que é uma sala muito familiar, né? A gente, neste momento, eu quero fazer uma chamada para aquelas pessoas que ouviram a proposta pela primeira vez. Uma, eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei o que você busca, mas com certeza se a pessoa que te convidou pensou em você, é porque ela acredita que você também precisa, é porque ela acredita que você também é capaz. Eu vejo hoje pessoas ganhando 40, 50 mil reais por dia, 200, tem gente que já está ganhando milhões desse projeto, mas elas começaram também do zero, do nada. Então, hoje, tome a sua decisão para que seja favorável para a sua vida, para que você consiga realmente alcançar todos os sonhos que você deseja. Olha só, presta atenção em algo, o mundo está mudando, não podemos pensar como na era dos senhores feudais, onde a terra tinha valor, nem na era industrial, onde o emprego tinha valor, você precisa pensar na era da pós-modernidade. Nós estamos aqui, eu estou em Brasília, você está aí em Cuiabá, você está aí em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Joel Pleit, Jorge, em Belém, tem gente no Brasil, tem gente fora, nós estamos falando online, você tem uma plataforma que você faz todos os dias, e eu vou chamar atenção para aquelas pessoas que receberão o vídeo da gravação do YouTube, para que perguntem para as pessoas que me enviaram o link e tirem as dúvidas, se tiver dúvida aqui, alguém que está pela primeira ou segunda vez, pode digitar aí que a gente acompanha. No começo é sempre mais difícil, depois é só alegria, é isso aí, é assim mesmo. Muito bem, José Aparecido, obrigada, Jane. Vamos fazer acontecer, não vamos, olha só, a gente tinha um percurso que acabou de encerrar, né, gente? Foram as eleições, mudou, mudou, ótimo, vamos seguir para frente agora, vem a Copa, vamos seguir para frente, com Copa ou sem Copa, com eleição, o negócio funciona, com Copa, o negócio funciona, não tem mudança nenhuma, e com o final do ano, o negócio tem que funcionar mais ainda para o próximo, porque a gente vai usufruir dos benefícios que esta grande companhia está trazendo para todos nós. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL